Muito bom, muito bom. Tem uns perguntas, Mauricião. Enquanto você vai selecionando aqui... Porra, é uma bolsa. Bolsa de atleta profissional com suplementos dentro pra você. Presidente do Grupo Suplay, em especial da Max Titan aí pra você. Tem suplementos aí dentro. Essa mochila é uma mochila que você consegue ter uma série de separações. É a mochila que os atletas profissionais utilizam. Vai ser minha mochila pra malhar agora. Boa! E eu vou vir fazer um treino aqui contigo. A gente vai fazer esse conteúdo. De panturrilha. De perna. Panturrilha. Boa, vamos. Panturrilha não vale, caramba. Esse corte é importante. Oficialmente, o Renato Cariani falou que a minha panturrilha é uma das maiores do mundo. Não tem como negar. Mas eu tenho uma demanda pra você me ajudar. Eu vou falar como fazer a sua panturrilha crescer. Eu pego um cara com a panturrilha fina, ponho você do lado. Põe a minha. Eu tenho já também. A gente faz o lançamento. Pronto. Eu trouxe um presente pra você também. Se puder pegar ali pra mim. As sacolas. Vamos aproveitar esse momento aqui de troca de carinhos. E eu trouxe aqui. Eu sou conselheiro da Aramis. E a gente fez uma marca nova, Urban Performance, que tem roupas com tecnologia de esporte pro dia a dia. Legal. E a gente achou que super combina com você. Então a gente resolveu trazer aí pra você de presente. Que era demais. E aqui as roupas mais sociais da Aramis, que também... Que eu tenho algumas. É super legal. E aí você gostando, a gente te manda mais. Negocia pra ser embaixador da marca. Aí já vira outro negócio. É o terceiro contrato. Aí sim, pensa Renato, a gente vem todo mundo trabalhando aqui de Aramis. Manda pro time e tal. A gente vem trabalhar de Aramis, todo mundo? É, fera, hein? Eu tinha um time lindo desse daqui. Vamos continuar. Vira só de todo mundo. Mais duas horas. Preciso de mais uma hora e meia. Boa. Uma hora e meia e um fluxozinho de pagamento. Já era. A história vale a pena. Mas eu já gosto de você, né? Aí já é um ponto positivo. Se a Mari respondeu, que eu mandei um vídeo pra Mari. Já é um ponto positivo. Renato, perguntaram aqui pro Alfredo em relação ao esporte na vida dele e na parte de empresário dele. Se o esporte influenciou muito, ajudou muito ele. Muito, bicho. Qual o impacto que o esporte tem na sua formação como empresário, como empreendedor, como profissional? Como isso também, de alguma forma, ajuda você na sua mente em manter você sempre focado? Eu sou fruto do esporte. O Paulo Aquático, o Silvio Teles, o Ludinho, o Fred, o Carlinhos, o Duda, que foram os meus técnicos e eu gosto sempre de reverberar a gratidão a esses caras. Eles me forjaram como ser humano. Me ensinaram o que é amizade, o que é lealdade, o que é perder, o que é derrota, o que é a volta por cima, o que é ser campeão, o que é respeitar o segundo lugar. Então, praticamente, a minha disposição veio do Polo Aquático. Então, o esporte foi aquilo que me moldou. Foi lá que eu comecei a viajar, que eu peguei avião a primeira vez. Então, o esporte na minha vida foi a avenida central ali. Sem sombra de dúvidas nenhuma. Joguei profissionalmente, se eu não me engano, durante seis anos, sete anos. Depois joguei um pouco ali como máster, o esporte amador. Cheguei a ser convocado para a seleção, cheguei a competir interfederativo. Então, cara, foi muito bacana. Foi a primeira vez que eu saí no jornal. Eu jogava no ataque ali, tive meus momentos bons no esporte. Cheguei a sair no jornal algumas vezes. Então, também foi a primeira vez que eu flertei com o ego. Então, cara, sou muito grato ao esporte e trago ele para a minha vida. Hoje sou viciado em kitesurf, sou viciado em surf, wakesurf, snowboard. Então, acabei partindo para o esporte de uma forma diferente. E sinto falta, é uma falta em mim, assim, não ter um esporte que eu possa praticar todo dia. Sim. Sabe? Eu sinto um pouco dessa falta de não ter uma parada que eu realmente goste, que eu treine todo dia. Porque a minha vida inteira eu treinei todo dia, duas horas por dia. No auge eram quatro, mas normalmente eram duas horas de treino todo dia. É muita coisa. Então, cara, porra, eu sinto falta até hoje de ter essa parada de saber que, cara, de oito às dez eu estou lá. Não tem jantar, não tem nada. De oito às dez eu estou lá. Então, eu sinto um pouco de falta disso. Espero voltar a treinar em São Paulo. A gente sempre pensa nisso, mas aí a agenda suga. O dia fica menor do que os compromissos. E aí, a semana que vem a gente começa. Mas, cara, se eu puder falar para vocês, a hora que eu estou em cima de uma prancha, seja no barco, seja no surf, seja no kite, seja na neve, é quando a vida faz sentido e quando eu sou feliz. É o momento que a felicidade aflora e que eu fico, tipo, que bom tudo que eu conquistei, que bom que eu posso estar aqui. É esse momento. Fera. Fera. Estou perguntando se ele vai voltar aqui para o Polo Aquático algum dia. Cara, tenho vontade. O Nicolas jogou comigo, né? A gente é amigo do Polo. Hoje, o cara que trabalha comigo todo dia ali, que viaja, que faz tudo comigo, que cuida do family office, que cuida de tudo, é o cara que jogou o Polo a vida inteira comigo. Conheci no Polo. E a gente jogou junto a vida inteira. Ele na defesa ali, no centro comigo. Então, a gente pensa, às vezes, em ir nos campeonatinhos, mas a agenda vai sugando. E aí a gente vai acabar jogando para frente e tal, mas fica um desafio aí. Em breve a gente... Está no coração. É. Tem uma pergunta aqui da Josiane Capelaço. Ela sempre manda, ela sempre assiste nossas lives aqui e sempre manda a pergunta aqui para a gente. Ela fez uma aqui, assim, ó. É um pouco mais delicada, mas ela fez. Eu tenho câncer. Topo uma experiência com canábis para dor? Não aguento mais morfina. Ela mandou. Cara, eu acho que ela deveria... É difícil, assim, né? Falar. Eu não sou médico. Nem sei se eu posso. Mas eu acho que... Eu acho que cabe uma consulta médica. Cabe uma consulta médica. E uma avaliação. Sabe por quê? Porque... Fala para ela que eu ofereço uma consulta médica da Flower Med. É o que eu posso fazer por ela nesse momento. Chama ele no Instagram. Isso. Manda o telefone e eu vou falar mais. Ela está sempre aqui. Ela sempre pergunta. Sempre. Então eu vou mandar um livro para ela de presente. Olha aí, ó. Porque quem pergunta merece. Boa, boa. E assim, cara, depender de morfina é muito triste. Morfina é o limite do limite do tratamento de uma dor. Então se ela tiver a alternativa de reduzir essas doses de morfina com canabins de volta... É porque tu sabe quando a morfina passar, a dor volta com tudo. Então eu imagino que deve ser uma aflição gigantesca. No caso dela, talvez entre não só a CBD, mas THC. O tratamento da dor é muito ligado a THC também. Pode ser. Principalmente a THC. Mas aí... O médico... O mais importante ela conseguiu que é a consulta com o especialista. Exatamente. E o livro? E o livro? E o livro? E o livro? E o livro?